Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, eu vim falar, eu já comecei um vídeo, comecei com assunto e já fui pra outro canto. Então, eu queria falar só da panelinha, tá? Se existiu a panelinha, se existiu a aliança, se existiu o... como é que a outra falou lá? A parceria, se existiu o tempo do panelaço da Daffron lá, que todo mundo correu pro lado da Daffron, né? Se existiu, é... tipo assim, se eu tava na panelinha, se eu não tava, né? Eu quero dizer pra vocês que eu sou muito criativa, tá? Algumas pessoas podem achar que não, mas eu me acho criativa, tá? Tanto quanto amarrar um... botar esse cabelo aqui, eu queria colocar aqui em cima e não consegui. Então, tanto quanto botar, amarrar o meu cabelo com uma calcinha. Eu sou muito criativa, então eu quero dizer pra vocês que se existiu panelinha, é... eu não posso garantir pra vocês, tá? Porque eu acho assim, que panelinha, aliança, é... o pessoal que correram quando a Daffron apareceu, é... a parceria, é só um nome que dá pra... pras pessoas que se... é... que se juntam pra fazer algo, é... aqui, né? Então, assim, eu não acho... eu não fico... eu não fico feliz se me chamar... dizer que eu tô na panelinha, porque eu até gostaria de estar nessa panelinha, mas, assim, é... eu não... eu... eu nunca... ninguém... assim, ah, vamos fazer uma panelinha, e vamos se juntar pra fazer uma panelinha? Não. Nunca me... alguém veio e me falou assim, Glória, você é... vamos fazer uma parceria, eu e tu aqui, tu fala de mim, eu falo... não, tá? É... se me falou assim, o tempo da... da... da Daffron, eu nunca imaginei que tinha um grupo, porque eu tinha começado que tava fresquinha aqui, nunca imaginei que tinha um grupo, porque eles... eles faziam... eles lá, eles saiam de tudo, quanto é coisa, porque... se não, meninas, eu... eu já estaria com os meus 10 mil inscritos. Eu já estaria aqui com... com visualização, eu não posso dizer, porque... graças a Deus, assim, as minhas visualizações pro meu... pro tamanho do meu canal sempre foi... foi muito bom, entendeu? Então, assim, visualização eu não sei, né? Porque a visualização é uma coisa que as pessoas... é... é muito do outro, né? De gostar da pessoa ou não, pra visualizar o canal dela, o vídeo dela, né? Mas... é... a minha criatividade... é... eu não tinha nada na minha mão, nada, nada. Tanto que agora eu tenho no WhatsApp as minhas amigas, porque eu botei meu WhatsApp pra mim receber bombas. Porque todo mundo... era... era impossível, todo mundo tinha suas bombas, todo mundo tinha os seus... é... os seus... drones e não sei mais o quê, e aquela loucura toda, e eu não tinha nada. Então, assim, eu... eu ia no canal, eu via um vídeo, eu era uma... uma... uma telespectadoras, eu via um vídeo, eu ia lá e eu tirava... tirava água de pedra... daquele vídeo. E graças a Deus as pessoas vinham me ver, porque queriam saber da minha opinião. Então, assim, quando eu vi um vídeo da Fran, que a Fran dizia... Ah, Raquel está... tá... tá grávida. Meu, corria lá. Gente, vocês viram lá... aquele vídeo lá da... da Fran? Sempre deu os créditos pras minhas amigas. Vocês viram lá? A Fran disse que a... que a... 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 Raquel apareceu não sei da onde, do nada, e... já começou a ser tudo, e só tu falava em Raquel, Raquel, Raquel. E eu ia aqui, né? Só chupando pelas beiradas e fazendo os meus videozinhos. Então, eu acho engraçado quando as pessoas ficam assim... Ai, porque eu não quero ser da panelinha. Ai, porque eu não quero ser do... do... da aliança. Ai, porque eu não quero ser... é... Eu... 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 eu fazia parceria, agora eu já não faço mais. Não faça parceria. Entendeu? Eu acho assim... eu acho que é uma... uma bobiça isso, sabe? Porque, assim, aliança, parceria, panelinha, é só um... é só um... um nome que dá pra... pra... pra alguma coisa que tá fechado ali. Que tá fechado. Panelinha, que eles... que eles citam, né? Quem é da panelinha agora, tá atual agora, né? É Roseli, é Giza, VNB e eu acho que... Bota eu na panelinha também. E eu, eu acho, né? Só que... eu... eu fico feliz que se... se a panelinha foi esse... esse... esse aí agora, na atual... na atual conjuntura de agora. tá todo mundo, né, lendo bíblia, tá todo mundo ficando feliz, querendo fazer menos mal, né, tá todo mundo de olho na pandemia, então, não posso nem falar esse nome, é, então assim, é, eu estaria feliz nessa panelinha aí, mas antes eu também estaria feliz porque eu teria bombas, porque todo mundo tinha bomba, eu nunca tive bomba, né, então assim, se eu tivesse na parceria, é, da aliança lá, que eu fosse da aliança lá, eu não, eu não, é, tipo assim, ai não, não tinha nenhuma aliança, não tinha, tinha, tinha combinação de três, que pegava um canal, tentava derrubar aquele canal, pegava outro canal, tentava derrubar aquele canal, tentava, pegava outro, tentava derrubar aquele canal, tá, mas, ontem eu vi o Ricardo, né, meninas, então daí ontem eu vi o Ricardo, todo estressadinho, que agora vai dar resposta, vai dar resposta, isso mesmo, Ricardo, é assim que se faz, Ricardo, aqui, aqui na plataforma, um tem que dar resposta pro outro pra poder, é, porque aqui eu vejo que o pessoal gosta disso, entendeu, o pessoal gosta dessa, daí da visualização, as pessoas vêm aqui e vejo, tentando descobrir alguma coisa que tinha ali, né, algum, entendeu, o pessoal gosta disso, mas, daí, onde o Ricardo tava muito bravo, porque a regona lá, como é que é que eu chamo ela, meu Deus, é, a covarde lá, né, gosta de falar dos outros, mas ela é a santa, ela é a purificada, ela fala mesmo, ela joga mesmo na cara de todo mundo, entendeu, mas quando, ó, pá, quando o negócio corre, se esconde, né, então, assim, é, vou, vou dar a minha mão a palmatória aqui, pro Ricardo, uma, a, 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 eu acho que a, a dona W, tá, ela tem uma sacada boa sobre isso, tá, ela pegou, foi lá, viu que errou, voltou, e tá, continua com o canal dela, tipo, Ricardo, eu mesmo, bate no peito, fala que eu falei mesmo, eu fui lá, falei que eu queria ajuda, fui lá, que eu queria os materiais pros meus filhos, falei que eu queria sair da resenha, vou sair da resenha, entendeu, eu, 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 não que eu bato o pau, mas assim, porque ainda é muito forte ainda comigo, sabe, menina, se esse assunto ainda me, me dói um pouco, mas assim, ela ainda, entendeu, agora, vim abrir um canal aqui e falar dos inscritos que os, é, porque não sei o que, é, porque não sei o que, dona, dona, dona covardona lá, porque, dona, é, porque os inscritos, porque esses inscritos que foram lá na iris, é uma conversa, puxa outra, esses inscritos que foram lá na iris, dá, dá opinião deles, ah, dona, não faz, olha só isso, exclui esse vídeo enquanto há tempo, porque tá de ver o senho aqui, né, tudo, né, porque, me diga, ela é uma menina, ela é um bebê, ela é uma menina, não, ela é, ela é uma mulher de 25 anos, com as faculdades mentais dela boa, graças a Deus por isso, né, com as faculdades dela mentais boa, que Deus deu pra ela, mas ela tá passando por um, processo difícil, cílimo, que ninguém queria passar, né, ela precisa de ajuda sim, né, mas, é, a mãe dela também, né, tem que ver, porque ir pro Instagram botar uma, uma menina, né, com, com aquelas debilitações, mas tem 25 anos, peitinho já, né, perfeitinho, durinho, dando um mapa a uma boneca, isso, assim, é, chama muita atenção dos pedófilos, né, então, é uma jogada, é uma jogada, todo mundo quer visualização, desde a dona iris, dizendo que não, mas quer, muita, porque quando vê o dinheiro lá, entrando na continha lá, é muito bom, entendeu, ainda mais quando se precisa, né, então, aqui, vim aqui, acusar os inscritos, muitos daqui, né, as velhas, como diz a dona, a dona coisa lá, não sei quem que falou, as velhas, os haters, né, porque eu mesma, eu porque não acompanho o canal dela, né, vi o vídeo sim, da menina tomando banho, viu as fotos sim, da menina lá, é, mostrando o seio lá, cheinho, durinho, bonitinho, né, que os homens, e, e, são doidos pra ver essas coisas, principalmente os pedófilos, né, então, assim, eu vi sim, então, é muito bom, é, visualização sim, né, mas eu acho que não precisa apelar, nem pras, pras panelinhas, nem pra aliança, como faziam, né, que era derrubar, tem lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque é isso mesmo, quando estão juntos, um faz um vídeo, né, e o outro vai lá, é, aquela lá fez um vídeo, me senti mais, mais forte, mais poderosa, eu vou lá fazer aquele vídeo também, como eu fazia isso, tá, que eu vi a Fran fazendo vídeo, a Roseli fazendo vídeo, a VNB fazendo vídeo, é, a Giza fazendo vídeo, as outras meninas fazendo vídeo do mesmo assunto, eu me sentia poderosa, ou não ia lá fazer um vídeo também, eu não sabia das bombas, mas eu replicava os vídeos delas, né, então, eu não acho que seja uma vergonha ser da panelinha, ou uma vergonha ser da aliança, ou uma vergonha da parceria, entendeu, eu acho que tem pessoas que são mau caráter, que vão lá e querem, quando não dá certo aquilo ali que eles estão fazendo, vai lá e quer derrubar o outro, por toda a lei, isso que eu acho chato, entendeu, porque a, a, a Rose Franco fala, é, porque eu era da, eu fazia parceria, né, e depois eu, agora eu sou atacada, né, por quê? Porque pessoas que não têm criatividade pra crescer sem querer derrubar o outro, não tem nenhuma criatividade, né, igual eu que amarro meu cabelo com a carcinha, boto um poque aqui, dou uma de, faço uma de papelzinho de doida, e vem aqui falar o que eu acho, né, então, eu não tenho, eu gosto, se essa panelinha, tá, que, que é tipo assim, uma não tentou, eu não acho que alguém tá tentando derrubar a outra, eu não acho que aqui tem, tem alguma coisa, se eu não concordo com a Giza, é, eu até admiro ela, de não vir e não fazer um vídeo, porque ela não vem e não faz, ah, a Lorceia, né, fez um vídeo lá pra mim, porque eu não, né, e me detona, eu acho até bonito a, da parte dela, entendeu, eu dou a minha opinião, que eu acho que, que tem coisa que tá, tá fora do, 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 da realidade pra mim, mas pra ela não tá, como diz ela, tá tudo certo, tá tudo certo, entendeu, eu, eu faço vídeo pra Roseli, chamo ela de coronézinha, ela vai lá, faz o vídeo dela, e, e depois me aceita de novo, na panelinha dela, entendeu, e tá tudo certo, né, agora, tipo assim, um não pode fazer vídeo pro outro, ou, ou quer derrubar o outro, a moral, a moral do outro, não sabe fazer a resenha, entendeu, então, eu acho, eu, se me botar na panelinha aí, pode me botar na panelinha, que eu, se é nessa panelinha aqui, né, que eu acho que, que tem uma panelinha aqui, que eu, eu não, eu, tipo assim, eu, dessa panelinha aqui, eu, eu considero que elas foram, não sei se agora são mais, né, mas eu considero que elas foram minhas amigas, entendeu, eu só não vou dar nomes, tá, mas, quando eu comecei a crescer, porque eu, 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 eu não tinha, eu não tinha contato com ninguém, né, porque eu sou meia, meia grossa, meio, meio simples demais, falo o que eu penso, então, as pessoas não davam muita moral pra mim, vocês entenderam, mas quando viram, né, viram que eu cresci com as minhas, com as minhas resenhas aqui, sem ter, tá em panelinha nenhuma, com a minha criatividade, como, eu sei que teve gente que veio e me falou, nossa, Laura, tá muito criativo, tu vai crescer muito, mas tu tem que ser de um jeito, ser mais, falar baixo, ser mais simples, ser assim, legalzinho, com todo mundo, você vai ser muito, você vai crescer demais, entendeu, mas é que eu sou muito expansiva, eu falo, é, eu sou, eu não, assim, eu sou desse jeito aqui, então, assim, eu custo mais a crescer, entendeu, mas quando eu tava crescendo, que todo mundo tava anotando, começaram todo mundo, essa guria aí tem alguma coisa, vou lá, daí começaram a vir conversar comigo, entendeu, então, a minha panelinha, eu, eu sou da panelinha, sim, é mesmo, agora que eu lembrei, VNB soltou muitos vídeos meus, muito, compartilhou muitos vídeos meus, quero agradecer do fundo do meu coração, VNB foi um amor comigo, Roseli também compartilhou alguns vídeos meus, a VNB compartilhou muitos, a Roseli compartilhou alguns vídeos meus, vídeos, eu também compartilhei, né, daí, assim, agora, a gente até nem, nem, tipo assim, nem, é tipo assim, vai, vai aqui na, ai, compartilha meu vídeo aí, é mesmo, compartilha aí, VNB meu vídeo, compartilha aí, Roseli meu vídeo, compartilha aí, meninas, meus vídeos aí no WhatsApp, né, curta aí, então, assim, agora a gente não, é, não tem como eu vim aqui falar, assim, não tem uma panelinha, não tem uma aliança, entendeu, sobre aquele vídeo da Roseli lá, quando o Ricardo foi falar pras meninas lá, ele ligou pra ela, gente do céu, adivinha quem que veio falar comigo, tava se sentindo, é, poxa, né, tipo assim, tava com uma arminha na mão, se pudesse, bem na ponta do nariz, se não pudesse, levava de boa, entendeu, então, assim, ele tava muito, gente, eu dou um milhão pra mil reais pra vocês saberem quem que coisou, é, assim, é, às vezes é uma simplicidade, né, mas sempre tem um, um, um pouquinho de, então, eu não vi nada naquele vídeo, nada, nada que possa comprometer um ou outro, a Roseli, ela, ela fala mesmo com todo mundo, ela é, ela gosta de ajudar, tu vê aqui, ó, eu ainda tô meio, é, picanhosa com a dona W lá, tô ainda, não tem coragem de ir lá e dizer, ai, vou compartilhar um vídeo da dona W, não tem, meu coração não pede, não pede, porque, é, foi, tipo assim, muitas coisas, assim, é, que mexeram com o meu íntimo, entendeu, com o meu íntimo mesmo, assim, não foi só, assim, uma resenha leve, assim, entendeu, então, assim, eu ainda, eu espero que Deus me ajude ainda, que eu consiga perdoar, eu não sei se merece perdão, eu acho, assim, que é esquecer, porque quando a gente, eu acho que é uma coisa que é verdade, quando a gente esquece, a gente perdoa, e eu ainda não esqueci, então, eu não perdoei, porque qualquer coisa, quando tu não consegue viver ainda com aquela situação, tu vai só conseguir viver quando tu esquecer, daí tu vai saber que tu, que tu perdoou, entendeu, que não te doa mais, mas ainda me dá um pouco ainda de tristeza, né, então, assim, a Roseli disse que não viu os vídeos, mas se ela visse um ou dois, entendeu, ela já não ajudaria, mas, assim, a Roseli ainda tá naquelas pesquisas lá, entendeu, então, é isso, meninas, se eu tô na panelinha, eu tô feliz, porque as meninas aqui sempre foram muito boas comigo, sempre foram muito agradáveis, né, vocês podem ver até na plataforma, eu ainda que nem vou no canal, assim, deixo um comentário, mas eu assisto todas elas, tá, eu fico na moita, assim, das lives das minhas amigas que eu gosto, né, fico na live da Giz, dou uma olhada de vez em quando, dou uma olhada de vez em quando, na VNB eu fico sempre, se souber que eu tenho, eu vou lá, porque eu gosto de ver como que a pessoa vai tá desenvolvendo, né, aquele, aqui, né, na plataforma, eu gosto de ver, eu, tipo assim, pra mim é um big brother, então, é isso, tá, meninas, desculpa o vídeo muito alto, muito longo aí, mas eu tinha que falar, tá, é, então, eu não acho que tem que sentir, claro, é bom, porque daí dá visualização, vocês vêm ver, né, mas, assim, ai, porque eu não sou do, do, da aliança, ah, porque eu não sou do, 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 da, do baixo clé, ah, porque eu não sou do pé rachado, ah, porque eu não sou, ah, tô nem aí, quer botar na panelinha, pode pôr, mas bota temperos gostosos, porque eu adoro um temperinho gostoso, eu adoro tirar uma resenha de um, de um vídeo, é, que te faça bem, entendeu? Por isso que eu acho que não tem necessidade de tu fazer, é, vídeos, é, assim, tu não, não precisa tu ir lá e diz assim, nossa, como a Laurenceia tava feia, nossa, o cabelo dela tava, é, tudo assim, entendeu? É, porque eu não, você não sabe se eu tenho condições de arrumar meu cabelo e na cabeleireira e deixar aquele cabelo liso, bonito, a Laurenceia tava com uma blusa, é claro, que as minhas blusas eu sempre vou tentar não colocar uma blusa muito feia, né? Ó, tô até sujinha aqui, nem dá de ver, então, assim, nunca eu vou deixar de colocar uma, uma, nunca eu vou vir aqui com uma blusa rasgada ou, ou mostrando o meu sutiã, entendeu? Que eu acho feio, né? Sempre eu vou vir aqui tentar vir um pouquinho mais comportado, mas, assim, é, tipo, comentários desnecessários, eu acho que não tem, porque tu ir lá e diz assim, a Laurenceia é, é, é porca, a Laurenceia é porca, ó, tô com minhas roupas lá pra dobrar, hein? Que eu vou dobrar agora, arrumar a minha cama, né? E é isso, tá? Eu acho que não tem necessidade de tu fazer um vídeo, é, tipo assim, é, denegrindo a imagem, denegrindo, 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 tipo assim, é como eles faziam na aliança comigo, né? Ah, a Laurenceia, tu viu lá? Vinha ali, olhava eu na janela, viu lá, Laurenceia, tu viu, ela pede, ela pede coisas que eu nunca fiz, né? Claro que eu quero ganhar, se Deus me abençoar, se tocar no coração das pessoas pra me abençoar, eu quero ganhar, eu quero ganhar presente, eu quero ganhar chat, eu quero ganhar um monte de coisa, mas se eu ganhar do meu trabalho, eu quero mais ainda, eu quero ganhar do, claro que eu não quero precisar, às vezes, escutar uma abobrinha de uma pessoa porque me deu algo, né? Claro que não, eu quero ganhar do meu trabalho, eu quero ganhar das minhas resenhas de vir aqui conversar com vocês, né? Se eu puder dar uma palavra de conforto, eu dou, se eu puder, é, pedir uma palavra de conforto pra vocês, eu, eu quero, né? Então é isso, tá, meninas? Hoje eu tô pilhada, meninas, ontem eu não conseguia nem raciocinar direito, hoje eu tô pilhada, então, desculpa o vídeo longo aí, mas eu tinha que falar, tá? Então não se sintam com vergonha de dizer que vocês são da panela, da do, né? Porque eu acho que um canal, um canal pode ajudar o outro, né? Pode, pode, acho que três ou quatro canais podem se apoiar pra fazer umas resenhas show de bola sem precisar denegrir ninguém, eu acho. Se eu tivesse condições de ter três pessoas aqui pra me orientar, ou quatro, ou cinco, ô, Larceia, faça assim, tenta fazer assim, tá? Eu vou te ajudar a fazer, ó, tu faz uns, uns, uns vídeos aí, eu vou te ajudar num, pra juntar esses vídeos, pra te fazer um, 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 um conteúdo, tipo, do teu, do teu vlog, vou colocar florzinha, vou colocar, que eu não consigo, minha cabeça é muito acelerada e não consigo pensar, pensar, não, tem que apertar ali, tem que, entendeu? Então assim, Larceia, bota o teu celular viradinho assim, nunca coloca o teu celular assim, sempre virado, pra, porque o YouTube gosta do vídeo quando ele é assim, ele não, ele não, ele é difícil, ele recomenda, quando eu, eu fazia, que eu quero agradecer uma pessoa aqui que me ajudou muito no começo, que foi a VNB, porque os meus vídeos só fazia assim, com o celular em pé, assim, e ela disse, Larceia, eu vou te dar um conselho, a primeira coisa que tu faz, tu vira o teu celular, que daí, porque daí o YouTube recomenda os teus vídeos, porque se tiver assim, o YouTube não recomenda, então se tiver assim, ele te recomenda os teus vídeos, então assim, a primeira coisa que eu fiz foi isso, é, virei meu celular, meu, minha, cada vez foi melhorando mais, entendeu? Muito estoque que ela me deu, tipo, não assista os seus vídeos, Larceia, porque quando tu for monetizada, tu não vai, o YouTube vai entender que tu tava trapaceando, não assista os seus vídeos, tá? Então assim, foi toques poucos, mas muito bem aproveitados por mim, tá? Então eu gostaria muito que tivesse essa tipo, essa aliança aqui das minas da resenha, pra não precisar, é, ficar fazendo, é, tão mal pra alguém, entendeu? Que elas possam se juntar pra fazer o bem, né? Como a Iris recebeu a ajuda de muitas meninas aí, né? Isso que é ruim só, ela recebeu a ajuda de muitas fofoqueiras aqui da plataforma, muitas, né? E depois veio com vídeo falando que odiava as fofoqueiras, que não que odiava, mas que, tipo, que odiava as fofoqueiras, que odiava as pessoas que estavam lá dando conselho pra ela, entendeu? Aquilo ali foi o ó do Borogodão, foi vergonhoso aquilo ali, eu achei vergonhoso, entendeu? Como a Raquel fez com nós também, que ela, depois que ela conseguiu chegar, né? Aonde ela chegou, ela veio e falou que, ah, porque aquela, essa, eu não quero, não gosto de fofoca, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas agora tá fazendo vídeos aí de fofoquinha, que toda hora tá pegando, agora a última live dela, ela pegou no meu pé, aquela lá da janela, aquela logre freia, logre freia, logre freia, não consegue, não fala o meu nome pra mim, tipo, tu acha que eu tô dando bola, Raquel, se tu não fala o meu nome, tô cagando pra você, Raquel, cagando, tá? Cagando porque você não sabe falar meu nome, entendeu? O que eu pude fazer pra te ajudar, eu fiz, o que a Fran pôde fazer, ela fez, entendeu? Mas você é mal agradecida, você é mal agradecida, tá? Então ela passou a live inteira falando mal, dando indireta pra mim e pra Pathy. Não gosta da sua fofoqueira, não quer fazer resenha, mas vem, o que que tu tem com isso, que a Pathy foi separada ou não tá separada, o que que tu tem com isso? Eu te pergunto, o que que você tem com isso? Você não tem nada com isso, a Pathy tá separada, a Pathy voltou, o casamento dela de novo, é o casamento dela, você agora tem marido, tem namorado, tem esposo, tem marido, entendeu? E outras cositas más, entendeu? Então assim, é bom, era bom que as pessoas se juntassem, não tivessem essa inveja, esse treco, mas é difícil tu promover também um canal pra depois tu ser, a pessoa querer sair grandão por cima de ti, entendeu? Então é isso meninas, desculpa aí a conversarada, tá? Mas quando eu quero falar eu falo mesmo, não é que eu tô pilhada hoje. Então é isso meninas, tá? Eu se me botar na panelinha eu tô feliz da vida, porque eu vejo assim a panelinha aqui só tentando ajudar muitos aí, tá? Essas pessoas que fizeram outro tipo de aliança, outro tipo de negócio aí, é porque é tipo assim, já chegaram chegando, entendeu? Não chegaram assim na humildade, né? Não chegaram na humildade, chegaram querendo já, e agora vão ter que correr atrás do prejuízo. Tchau meninas, beijo!